Poemas e cruções, a Deus e os Espíritos, por todos os Espíritos, a quem concedeu o Senhor, em toda maestria, o rei de sentimento, o vosso instrumento abrida em cantoria, em convideza a tua trilhação, os Espíritos e a sua voz, a palha e grandeza, pois devem ver que Seguindo ao rei, a minha noção, eu ac 합니다